Música Olá caros torcedores, adeptos e simpatizantes Hoje estamos aqui na Islândia, vou mostrar um pouquinho desse país Música Eles são cerca de 335 mil, em Braga somos o dobro Música No mês de agosto, a Islândia tem 20 horas de luz solar por dia Um conselho, fecha as persianas Música A Islândia é dos países com mais vulcão do mundo, tem cerca de 200 Música Por trás de mim, está a sala de espetáculo mais famosa da Islândia O nome dela se chama Arpa Música Música Aqui na Islândia, a água é a mais pura do mundo Música Música A taxa de alfabetização na Islândia é de 99% Música O nível de habitante é tão reduzido, que a maioria são primos, de segundo e terceiro grau Música Música Quanto que o vosso apoio logo a noite, força positiva para os nossos guerreiros Música 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 Música